Nunca mais, nem agora e nem na outra vida. Sabia de uma coisa? Você disse que o time é importante pra você, que a gente não gosta do time. Não, esse time não pode falar o nome, a gente só é Corinthians e Guarani, certo? E Vasco também, que é o time da mamãe. Ó, tô com a camisa do Vasco, parabéns ao Vasco da Gama, que fez a camisa pra que a gente possa ter o entendimento do LGTQI+. E que a gente tem que aprender tudo isso aí. Então vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem pra mim, no Neto Responde. Manda aí, senhor Eudo, polêmico ou não? Qual o seu maior medo hoje? Cara, eu não tenho medo, falar a verdade. Tenho medo de absolutamente nada. Eu só tenho medo de Deus. Porque Deus, Deus ele pune. No meu entendimento de Deus, mostra as coisas pra gente. E esse mundo tá muito perdido, as pessoas tão passando do limite. Isso não é medo. Eu só gostaria de morrer antes de qualquer filho. Se Deus puder permitir que eu morra antes de qualquer filho meu, eu já... tá tudo certo. Se eu morrer agora, eu caguei. Entendeu? Cac, quando você pensa em se aposentar da televisão, eu fiz... O meu contrato vai até 2025. Fui assinar, os caras cobraram eu hoje. Por que eu não assinei o contrato ainda? Eu vou assinar o contrato da Band, pode ficar encegado. Eu vou ficar na Band até 2025. Aí depois eu paro de trabalhar. Eu vou parar de trabalhar geral. Não vou trabalhar mais em lugar nenhum. A não ser que em 2023 eu me candidate à presidência do Corinthians. Aí eu peço uma liberação na Band. Fico no Corinthians como presidente ou vice. Né? E aí vamos ver o que vai dar. Eu não perco vocês. Vai meia pau, Juvenal. Eu não perco a eleição pra vocês daqui três anos. Qual o maior desafio da sua vida? Pô, mãe, que c******. A pergunta é difícil. O maior desafio da minha vida hoje? Cara, eu consegui me recuperar da morte do meu irmão. Faz três meses que o meu irmão morreu. E eu não me recuperei. Eu faço o programa a milhão. Fico com os meus filhos, tudo. Mas, cara, tá sendo muito difícil pra eu recuperar, assim, a minha vida, assim. Em termos de objetivos, assim, sabe? Às vezes eu deixei um pouquinho os objetivos de lado. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a ajuda do Cascão, que é o meu grande amigo. Mas eu tô numa fase muito difícil mentalmente. Minha cabeça não tá muito boa, assim, em determinados momentos. Tô com muito pavio curto. Preciso melhorar. Né, saber o quanto que o meu irmão sempre amou e sempre quis estar junto comigo em todos os eventos, em tudo que eu fiz aqui na Band. Então, o programa é pra ele. Tô atrocidade por dentro, mas pra falar de futebol, daquilo que eu amo, tem que trabalhar. Joana Toscafu Marquinhos. Tem que escolher um. É, Joana Toscafu. É melhor que o Marquinhos. Que fase, hein? Não pode o Marquinhos. Joga a bola aqui pra mim, filósofo. Ô, Marquinhos. Você deve estar assistindo aí, sua família. Ah, não, eu sei o que você quer. É, joga com curva. Ah, Joana, eu vim aqui, ó. Aí você pega e faz assim. Aí você vai e pega a bola com a mão, seu Zé Ruela. Desgrito. Neto, qual zagueiro que você não gostava de jogar contra? Mauro Galvão, Wilson Gotardi, Júlio César, Oscar, Darío Pereira, os caras jogavam... Aldair, os caras jogavam pra c******, velho. Tá louco. Uma boa recordação, né? Eu e Neto jogamos juntos no bambu, em 1976. Foi pouco tempo, mas foi muito legal. Crack, se o doílo ir bem na gestão dele, você adiaria pra 2026? Então, eu não sei se ele pode se reeleger. Pode? Ele não pode se reeleger. Mas se ele for bem até 2023, depende de quem ele for colocar pra brigar comigo pra presidência. Porque o Augusto já vai se candidatar. Mário Goblin não vai, alguém da situação vai. Hoje, o Augusto Mello é o mais cotado pra ser o presidente. Aí tem que ver se eu vou me candidatar a presidente ou vice-presidente. Mas eu espero muito que o doílio possa fazer o Corinthians melhor até 2023. É a última chance de vocês. Vocês não vão colocar mais ninguém aí. Você nunca mais na sua vida vai falar... Não. Nunca mais na minha vida eu falo com o André Sanches. Nunca mais. Nem depois da vida, porque eu acredito na vida após a morte. Aí a gente estoura o vaso sanitário. Então é melhor todo mundo ficar quieto, falar de bola, pra não ter problema mais. Nem após. Hã? Ah, foi. Papai? Oi. Como é que eu tô aqui? Eu tô gravando aqui. Tá bom? Tudo bom. Corinthians pode fazer frente ao Flamengo para o menos ligar 2022? Não tenha dúvida disso. É, pra se preparar pro ano que vem pra disputar título. É o que eu penso, pro ano que vem. E vai ficar entre os quatro. O desafio você e o Fred contra as faltas do time. Ah, eu não faço mais esse desafio. Eu fiquei três anos pra fazer esse desafio. Fiz. Botei no rabo do Fred. Foram dezesseis faltas. Fiz treze gols. Ele fez oito, eu acho. Eu acho que teve três milhões de visualizações pro Desimpedido. Eles ganharam dinheiro pra c******. E eu só fiquei com dor nas costas. Aí eu tomando um c******. Neto, responde. É só chegar no youtube.com.br Aí você faz a pergunta e eu vou respondendo pra vocês aqui. Rapaziada, vamos se inscrever em youtube.com.br Tá bom?